Uma tendência recente de dança está conquistando a atenção de muitas pessoas, fazendo elas ficarem hipnotizadas e incrédulas, diante dos movimentos que dão a ilusão de flutuação. Além disso, a música envolvente está vinculada a um personagem, que também foi incorporado na coreografia. Conhecida como Jubislide, essa dança não é novidade em 2023, pois foi criada no início de 2022 pelo dançarino e TikTok Jubitufai. Seu movimento consiste em deslizar suavemente pelo chão, lembrando um walk lateral. A popularidade da dança explodiu no final de 2023, se transformando em um desafio de dança global, onde as pessoas adaptaram a dança original ao ritmo da música Pimp Named Slick Back. Graças a essa música, a tendência de dança mais recente ficou conhecida como Slick Back, acumulando quase 3 bilhões de visualizações. A viralização foi avassaladora em todo o mundo, com vídeos alcançando milhões de visualizações, se destacando um vídeo em particular protagonizado pelo estudante sul-coreano Lee, que desafiou aparentemente as leis da física ao deslizar e flutuar pelo chão. Desde o envio em outubro, o vídeo de Lee já ultrapassou a marca de 200 milhões de visualizações, enquanto seu outro vídeo passou de 100 milhões. Além da dança ser hipnotizante, a música Pimp Named Slick Back é viciante e se encaixa perfeitamente nos passos flutuantes dos dançarinos, criando uma atmosfera de velocidade, ideal para a apresentação. Uma curiosidade interessante é que a música produzida por Lakin é um remix de uma fala de um personagem cafetão na série The Boondocks, onde ele declara eu sou um cafetão chamado Slick Back. Na versão brasileira, a frase foi adaptada para eu sou um cafetão chamado Maciota. É por esse motivo que tem surgido vídeos virais de pessoas vestidas como cafetão chamado Maciota. O sucesso da tendência foi tão grande que até personagens da cultura pop como a Pomni não resistiram e tentaram deslizar. A gente não se vê que 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 a gente não se vê Obrigado.